Vou mandar alguém para convencer Este povo meu a quem vou mandar Vou mandar alguém já sabendo que Fácil não vai ser quem eu vou mandar Eu vou, eu vou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Vou mandar alguém para convencer Este povo meu a quem vou mandar Vou mandar alguém já sabendo que Fácil não vai ser quem eu vou mandar Eu vou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Eu vou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor A árvore cortada então vai renascer E gente dispersa vai ter direção Quem está cansado vai ter monstro, enfim Quem está faminto vai ter paz e pão Eu vou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Eu vou, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Amém